Hello, gente! Mais um vloguinho começando. Hoje é quarta-feira, dias que eu começo os vlogs. Eu começo gravando quarta e termino segunda. Por isso que acaba ficando um vlogão, né? Então, agora são duas horas da tarde. Eu acabei de embalar os pedidos de hoje. Acho que tem 34 ou 35. Eu tenho que contar pra ver se tá certinho. Ai, eu consegui terminar cedo. Cedo. Eu comecei de manhã cedo, né? Mas eu consegui terminar mais cedo que o normal porque minha mãe me ajudou. Ela me ajudou a embalar. Tipo, eu montava tudo, daí ela fechava os pacotes e colava as etiquetas. Ai, o que é muito bom. Ajudou bastante. Então, agora eu vou no Correios e tenho que gravar vídeo hoje e fazer o roteiro ainda. Já volto. Esqueci de filmar, sorry. Eu sei que é melhor filmar as coisas do que falar, né? Mas eu fui e voltei do Correios rapidinho. Estou tomando meu cafezinho. Aquele da Starbucks. Cadê? Esse aqui era o último. Minha mãe amou também. Ela só falou, só não tem preço, né? Eu também não lembro quando foi. Mas é muito bom. Ganhei isso aqui da minha mãe. Ela falou que comprou faz um tempinho já, na verdade. É creme para o corpo. Eu gosto dessa marca, The Body Shop. Eles não fazem testes em animais. Estava até vendo os cremes para o rosto deles. Estou pesquisando ainda, porque o meu está acabando. Esse aqui é leite de baobá. Creminho para o corpo. Que bom. Estava precisando, porque o meu está quase acabando. Tomar meu café. Editar vídeo da lojinha. Sobre bebedouro, atualização. Oi, Lily. Oi, minha mãe. Está dando certo. Ela não está mais fazendo tanta bagunça no começo ela fez. Ela já conseguiu derrubar esse bebedouro e caiu toda a água. Por isso que ele está na cozinha agora. Porque lá o chão é de madeira e aqui é de azulejo. Também comi ovinhos. Eu estou pesando, sim. Estou pesando tudo agora. Para registrar bem certinho. Eu peguei 25 gramas. Que é uma porção. E comi aqui. Gente, eu acabei de postar o ASMR da lojinha. E eu esqueci totalmente que estava gravando ASMR. E comecei a cantar uma música. Eu perguntei quem adivinhava qual música que era. Tcharam! Uma fofa adivinhou, gente. É Thank You, de Got7. E daí eu fui ver, né? Os meninos para ver se tinha um MV de Thank You. Tem, né? Esse daqui. Eu não tinha visto ainda. E eles estão muito diferentes. Eu era muito fã deles. Eu não reconheci... Quase nem reconheci o Mark, que era o meu favorito. Eu só reconheci ele pela voz. Quando ele começou a cantar, eu... Ah, ele é o Mark. Tão diferente. Também já faz tanto tempo, né? Enfim. Estou eu aqui. Vou responder os comentários. E comer... Ah, eu fiz yoga rapidinho. Bem rapidinho. Tanto que eu nem tirei a calça jeans. Fiz yoga assim mesmo. Estou fatiada porque eu ainda não gravei o vídeo de amanhã. Acho que eu vou fazer o roteirinho agora. Pra gravar amanhã quando tiver luz, né? Porque assim não dá muito certo. Hum... Não tô dando conta de tudo, gente. Tá difícil. Preciso de mais horas no meu dia. Chegou meu cartão novo da Nubank. Olha que legal. Tem um adesivo. Nossa, eu tava já jogando fora a embalagem. Tava assim, né? Tipo aqui assim. E eu achei que era só um papelzinho. Daí eu tirei o papelzinho. Descobri que é um adesivo. Yeee! Vou colar na minha mala de viagem. Ou será que eu colo aqui? Não, muito grande. Vai ser destacar demais. Não, não combina, né? Mas esse é meu cartãozinho novo. Yeee! Nove da noite. Esqueci que eu coloquei na lista que hoje eu ia lavar roupa. Então, vou lavar roupa, né? Eu percebi que eu tenho tanta roupa rosa que eu enchi uma máquina só com roupa rosa. E... Hora de cadastrar mais produtos. Eu acabei de descobrir que, tipo, só isso estava sem cadastro. Um monte de coisa. Olha só, um monte de caneta da Signo. Os apontadores da CIS. Essa necessaire super fofa. Oh my God! Caderninhos fofos. Muitas canetas que eu tenho que cadastrar. Não sabia. Não sabia. Música O que é isso? My God, eu acabei de ver. Olha aí só, eu acabei... Ah, my God! Eu derrubei lá na lavanderia, quando tava gravando, sabe? Estufou aqui atrás e eu não consigo fechar. Tipo, eu não quero pressionar muito pra não piorar. Mas tá funcionando, pelo menos. Yes. Chega por hoje. Que horas são? Meio-noite e vinte e cinco. Chega. Então, sei. Bom dia, gente! Já acordei, estou maquiada. Vílio está agitada. Pra gravar o vídeo de hoje, vou gravar vídeo de perguntinhas que vocês fizeram. Ontem ficou conversando na madrugada lá no Instagram. Eu coloquei minha cabeceira aqui, na gambiarra. Assim, eu preciso colocar. Vou colocar na minha... Estou de tarefa, senão eu sempre esqueço. Tenho que comprar um parafuso, na verdade. Porque aqui não tem do tamanho certo. E, não sei, a minha vontade era contratar alguém. Pra fazer isso, mas é uma coisa tão simples, né? A gente... Agora não temos mais homens aqui em casa. Se bem que eu pedi... Não adiantou nada, né? Pedi helps e não adiantou nada. Vou tentar. Porque eu já furei... Olha só, eu furei duas vezes já. E as duas vezes. Não sei o que eu mostrei. Alguma coisa não deu certo, né? Adivinha... Nossa, meu nariz. Aqui tá vermelho. Acabei de vocejar. Adivinha quem está de cílios? É eu. Acabei de fazer. Eu tô aqui na frente, vou aproveitar. É aqui, ó. Da eyelash fio a fio. Fica aqui no Agua Verde, pra quem for de Curitiba. Eu recomendo. Eu sempre fazia aqui, daí... Eu até experimentei em outros lugares, mas não deu muito certo. Lá em casa, sabe? Não durou muito. Tipo, não durou uma semana. Caiu tudo. Mas aqui eu recomendo. Minha playlist do momento. Relaxing Sleep Music, mais Stress Relief, pra relaxar. Hora de responder vocês no YouTube. No último vídeo que eu postei. Esse notebook tem um pequeno problema. Tipo, a barra de espaço, não sei se eu que aperto errado, mas ela vive falhando. E eu também, tipo, algumas coisas são diferentes. Mas eu não tô acostumada a ficar apertando errado por aqui e por aqui, sabe? Ou o tamanho talvez seja diferente. Enfim. Eu comento muitos erros escrevendo por aqui. A lei fica com ciúmes porque eu falo com a câmera. Lili, o que você acha? O que será que passa na sua cabecinha? Hum? Vamos lá. Me ajudar a responder aqui. Ah, meu Deus. Assim não dá, Lili. Assim não dá? Não dá? Ah! Você vai cair. Bom dia, gente. Hoje vou começar um novo exercício da Chloe Ting. Um novo desafio. Começar isso daqui. Gente, essa câmera é ruim porque ela não foca de perto, né? Quando eu fui editar que eu percebi. Vou pôr uma fotinha aqui. É de 21 dias. Já vou começar. Já coloquei a lista de exercícios do dia na TV. Gente do céu. Bateu tipo uma exaustão tão grande. Eu tirei uma soneca ali no sofá de cabelo molhado e tudo. Nossa, não sei. Precisava descansar um pouco. Agora eu vou voltar aqui pro meu cantinho. Vou fazer pedido de mais cartão. Tô tendo que fazer pedido de um monte de coisa que tá acabando tudo. Que é bom, né? Eu achei esses lencinhos aqui super fofos do Hilá com uma... É lencinho de papel. Que eu tinha comprado pra lojinha, mas daí acabei nem colocando. Eu percebi que nem tava lá no site. Olha. Um modelo diferente do outro. Muito fofinhos. Tem mais um aqui. Eu vou colocar em algumas caixinhas que fizerem pedido maior. Vou colocar de brinde. Minha amiga Rê. Não sei se minha boca nem chocolate. Ai, gente. Eu tô comendo muito chocolate. Eu voltei a comer muito chocolate. Enfim. Minha amiga Rê mandou mensagem falando... Lari, hoje tem Love Alarm. Adoro quando minhas amigas também assistem Doramas. Ela lembrou que hoje sai a segunda temporada de Love Alarm. Estamos muito felizes. Será que já saiu? Não, não vou nem ver porque eu vou assistir só hoje à noite. É um Dorama. Quer dizer, é uma novela coreana. Uma fofa me explicou que Dorama não está muito certo falar. Porque Dorama é pra dramas japoneses, né? Eu não sabia disso. Foi bom ela ter me falado aqui. Eu me corrijo. E vocês aprendem também. Mas basicamente assim. Doramas são pra novelas japonesas. E K-dramas, de K de Korea, pra novelas coreanas. Tem meio que, tipo, um ódio dos coreanos com os japoneses. Pelo que os japoneses fizeram com eles na guerra, sabe? Eu até li o livro. Como era o nome do livro que eu li? Vou pôr aqui na tela. Mas foi bem interessante pra ver. Porque conta a história de uma menina coreana. Que foi sequestrada por um japonês durante a guerra. Pra ser uma menina de bordel. E é bem triste essa história. Tipo, elas eram duas irmãs. E daí a mais velha meio que se sacrificou pro cara não pegar a irmã mais nova dela. Era legal que elas são ralinhô. Não sei se estou falando certo. O trabalho delas ia ser mergulhadoras lá nos mares pra pegar frutos do mar, assim, e vender, né? Eu achei bem interessante a história. É estranho, né? Tipo, eu sou descendente de japonês. E ler uma coisa assim, tipo, onde os japoneses são os vilões. É uma sensação estranha. Mesma sensação que eu senti quando a gente foi visitar o Pearl Harbor. Que, né? O Japão atacou. E quem não sabe é a base lá americana que fica no Havaí. E o Japão atacou essa base. Enfim. Vou me policiar pra falar novela coreana ou K-drama. A partir de agora. Estou fazendo uma compra pro próximo vídeo. Quero ver se vocês adivinham aqui nos comentários. Estou comprando um piercing fake. Tatuagem. E unha postiça. Algumas horas se passaram. Ainda estou aqui. Mas agora estou fazendo meu roteirinho pro vídeo. Ai, eu tenho que deixar o roteiro pronto, senão eu não consigo gravar. Normalmente eu escrevo o roteiro no Mac mesmo. Eu faço no Notas e eu consigo ver pelo celular também. Ou editar pelo celular. Daí quando eu tô gravando, eu só pego o celular e leio as notas. Fica mais fácil. Então, hora de planejar. Já comecei. É o vídeo de como organizo minha vida. Hoje eu não bebi muita água. Olha só. Já são quatro e meia. E eu ainda estou aqui. Oh my God. É porque eu tô sem canudo. Canudo me motiva mais a beber água. É porque eu estou muito feliz com a ver 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 a ver. É isso que agora o Correios vem aqui em casa. Buscar as encomendas. Tá tudo aqui nessa sacolinha hoje. Eu estou num lugar diferente. Tô no servidor de serviço. Acho que eu nunca filmei aqui. Ai, mas vai ser muito bom. Porque daí eu não vou precisar ir até o Correio. Bem, nem é longe. Mas eu não vou mais precisar ir no Correio. Ai, que nenitinho. Ai, de fofo. Nenê. Estou vendo Love Alarm, gente. Acabei de ver o primeiro episódio da segunda temporada. Mas eu acho que eu estou ficando. Eu vi esse K-drama há tão tempo. Porque eu não tô lembrando muito bem da história. Tava meio perdida no primeiro episódio. Mas eu acho que agora estou lembrando mais ou menos. Ele saiu hoje. E vários de vocês já maratonaram o vídeo tudo. E falaram que não é bom. Que não valeu a pena. Mas eu vou continuar assistindo. Vou ver. Vou dar uma chance. Mas eu já estou com sono. Acho que eu vou ver mais episódio. Vai dormir. Gente, hoje é sábado. Eu queria comprar um temporal pra mim. Mas não pode. Tá querendo. Não. Tá tipo tudo liberado. Sabe? Mesmo essas partes. Ah, meu Deus. Como é que eu vou passear com a linha assim? Oi, gente. Hoje é domingo. Estava bem de boa aqui. A luz tá até apagada. Estava aqui no sofá. Comendo. Bebendo água. Estava assistindo Love Alarm. Tchan, tchan, tchan. Aqui. Olha, eu tô gostando ainda. Apesar de muita gente não ter gostado. Achei legal. Ai, mas olha que fofo. Hoje é aniversário da minha priminha. E ela veio trazer bolinho e lingancinha do aniversário dela. Ali, ele tá brincando ali. Toda feliz. Ó, o macarum. Hum, muito fofo, brincada. Ela tava assim. Fechou. Uau, que pedação gigante de bolo. Hum, miami, miami. Hora de dormir. Acabei de fazer o skincare da noite. Vim pegar na câmera pra mostrar um acabadinho. Porque agora eu não faço mais vídeos de produtos acabados, né? Mas olha, acabei com essa pasta de dente. Que é da Bonnie Natural. É uma pasta de dente vegana de menta e melaleuca. Eu gostei. Acho que das veganas, essa foi a que eu mais gostei. Eu tenho uma outra também, que eu comprei várias, que tava na promoção. Essa daqui, a Imara Una. É assim, não é ruim. Mas ela não forma muita espuma. E parece que tem um pouquinho de pimenta. Não tem pimenta, mas dá uma sensação, sabe? E... Acostuma. Não é gostosa essa daqui. A outra é gostosa. Mas essa daqui é acostuma. Eu terminei de ver Love Alarm. Gente, eu gostei. Eu achei muito fofo. Eu achei mais maduro, assim. É que a primeira temporada, eles estavam na escola e tal. Eram adolescentes. Daí, agora eles já estão adultos e mais maduros. E meio que fala, assim, que não dá pra gente ficar só confiando. Hoje em dia, a gente confia muito nas tecnologias. É como se a gente não tivesse nossas próprias decisões. E confiasse nas decisões das tecnologias, sabe? E daí as pessoas, né? Nessa segunda temporada, estavam, tipo, só... Em vez de falar, eu te amo, ficavam confiando no aplicativo. Como se o aplicativo fosse 100% correto. Enfim, eu gostei do final. Eu chorei duas vezes no final. Achei fofinho. Mas cada um tem a sua opinião, né? Eu vou ler um pouco agora. Nossa, faz muito tempo que eu não leio. Tô com saudade de ler. Fazer meu momento leiturinha. Escrever no diário. E dormir. E até amanhã. Quem é esse nenê que tá grandão? Ele já tá com quase 3 quilos. Ele já tá com 3 quilos de peso hoje, Lily. Como pode? Como pode, nenê? Olha, boa noite. Ai. Tchau. Tchau. Tcharam, meu avocado toast Yey, bom dia Gente, achei meu Apple Watch Eu tinha perdido ele Já dei os três pulinhos Esse aqui que eu tava usando Era da minha mãe Eu tava usando com essa pulseira Aqui Ai, por que essa câmera não foca, né? De perto Oi, agora focou E esse aqui é o meu antigo Que eu não tava achando Vou carregar ele E voltar a usar e devolver isso aqui pra minha mãe Ai, que bom Eu já tava pensando em comprar um novo Mas é muito caro comprar aqui no Brasil Yey Esse relógio tava dentro de uma mochila Sendo que eu tinha procurado Todas as mochilas Mas por jeito eu não procurei direito Mas assim, sempre me perguntam Se vale a pena um Apple Watch E pedem pra eu fazer até um vídeo específico disso Mas gente, esse daqui É o primeira geração Por isso que eu acho que não vale a pena fazer um vídeo, sabe? Agora já tá o que? Na sexta geração Eu sei que tem a terceira geração E daí pula pra sexta Alguma coisa assim Mas eu recomendo Pra quem faz exercício É legal pra Opa Monitorar os exercícios Se bem que existem vários tipos de relógio Pra exercício Mas eu gosto desse E é só Basicamente é só pra isso que eu uso E às vezes pra atender E ver mensagens Por aqui também Ver e-mail por aqui também dá Mensagem não dá pra responder Só com as frases prontas Ou algum emoji Eu nem uso muito também Mas Eu gosto Tô aqui Vou separar os pedidos Vou voltar com o TikTok Gente, estou voltando aos poucos Com as coisas da lozinha Porque senão eu não dou conta Mas eu vou voltar Porque uma fofa pediu pra eu gravar Fazendo o pedido dela no TikTok Então Eu vou fazer agora Tcharam! Os pedidos para embalar agora Estes Iê, iê, iê Mais tarde o Correios passa aqui em casa Essa é a playlist do dia Gente, são duas e meia Ainda não almocei Terminei agora de embalar os pedidos E meu almoço vai ser bolo Com café Ai, eu não tô bem hoje Sabia Mas eu já falei, né Que pra conseguir fazer dieta Eu tenho que estar com um emocional bom E hoje eu não estou bem Nossa, eu não sei Tô até com a cara meio inchada, né Eu vou comer isso Enfim Não tá certo Mas É a vida Às vezes isso acontece Vlog É a minha realidade Sempre Eu estou aqui Vou fazer um pedido novo Da Molim Que muita coisa esgotou já Eu vou mostrar um pouquinho Por trás das cenas Como que é Tem o catálogo Daí eu vou anotando os códigos Do produto, sabe? Eu coloco numa tabelinha do Excel E falo quantos que eu quero A quantidade e tal Tem alguns que vem em estojo Tem alguns que vem em unidade Tem uma caneta Que meu pai quer que eu peça Uma caixa inteira pra ele Eu vou aproveitar E trazer pra lojinha Olha, essa aqui vende bastante É a metálica dourada Eu preciso repor a prata Mas olha Tem mais cores Assim Se vocês querem alguma coisa Que eu traga pra lojinha Pode falar Pode pedir Porque é tanta coisa Olha só o tanto Olha o tamanho do catálogo É tanta coisa Que assim Não dá pra comprar tudo, né? Porque Não tem dinheiro pra comprar tudo Daí eu tenho que ir escolhendo Tenho que Adivinhar mesmo O que vai ser bom Pra loja As coisas dessa linha Love São bem legais E então Quem quiser Sempre pode falar Mandar mensagem E tal Que daí eu peço E trago pra loja Eu quero trazer Esses marca-textos Fofos Nunca pedi Esses mini-grampeadores Também Quem sabe Da Disney E Esse lápis Tem já Na loja Enfim Ai Eu queria Tanto Essa E essa Tesoura Mas vivem esgotadas Nunca consigo pedir Eu sempre peço Mas nunca vem Essa também Vou tentar A gente tenta, né? Nem sempre vem tudo Que a gente pede também É assim Acontece Achei aqui A caneta Que meu pai pediu Olha só Ele mandou Essa foto Papi Mandou Essa foto E ele É uma caixa inteira Com Doze unidades Vou pedir Uma caixa pra ele E uma caixa pra loja Pra ver Vai que é tão boa Assim, né? E é Caneta outra bola 0.7 milímetros Azul Pelo que eu vi Só tem cor Azul É Enquanto isso Vou continuar Na minha playlist De Sandy Jr E esse barulho De vento Gente Estava eu Editando o vídeo Esse vlog E muitas partes Ficaram Sem foco E isso é muito chato Então me perdoem Por isso, tá? Já toquei a câmera Aqui ela tem Um visor tão pequenininho Que às vezes Eu não consigo ver Se tá no foco ou não E daí acabou Ficando daquele jeito Então me perdoem Por isso Fiquei chateada Mas Eu vim aqui Só pra finalizar mesmo Já tá tarde Mas ainda vou fazer Exercício Do desafio da Chloe Acho que são Umas nove e meia Mais ou menos Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do vlog hoje E cliquem em gostei Pra mim Se vocês gostam De vloginhos Vlogões Acho que esse ficou Meio grande também, né? Eu achei que ia ficar Curto Porque eu não filmei nada Sábado Só um trechinho Na pets Falando nisso Amanhã A Lily já pode passear E eu não Comprei peitoral Pra ela Só tem a coleira Mas a coleira Ela escapa Eu tenho medo disso Amanhã eu dou um jeito Enfim Meu beijinhos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau